Boa tarde pessoal aí do canal Guarás Canavieiro estamos aqui no Engenho Seco Bema na tarde de terça-feira dia 31 de dezembro de 2019 estamos aqui na XAM do Engenho Seco Bema aqui o operador da usina Bolhão e popularmente muito conhecido Sandro hoje está dando sua parcela aqui de contribuição aqui do trabalho aqui veio nos visitar e está dando uma voltinha aqui matando a saudade e já trabalhou muito na Bel hoje graças a Deus está numa profissão melhor não discriminando a operação de operador de Bel né que graças a Deus também fui um e sou com muito orgulho e tenho muita saudade ainda mas graças a Deus né que estamos aqui se findando mais um ano graças a Deus e pedindo né a papai do céu que o próximo ano está por vir que seja de muita paz e muita saúde né que Deus continue com as suas mãos estendida dando livramento a cada um de nós para que nós possamos estar aqui até a conclusão o fim da moagem aqui o 1280 aqui ó articulado aqui com reboque o cavalo de aço fazer que nem meu amigo condo agora o cavalo de aço de Sandro aqui estacionado e eu vou chegar aqui chegar aqui perto das potências aqui do Engenho olha tá com xixão né Tonho vou chegar perto aí para fazer a entrevista agora com as três potências do doutor Ricardo aqui ó tem não? tem não? tem não? isso aqui é o Leandro ó testado né? do reboque veronildo tem algo a dizer meu amigo nessa tarde aqui do último do último dia de 2019 se tiver algo a declarar pode falar viu? o povo quer saber é com certeza alguma coisa mais? e você Antônio? o que é que você tem a dizer? 2019 para você foi o que? espera o que de 2020 vai não vai não vai não vai não vai não vamos pedir a deus para as coisas melhorar né Antônio? pronto agora vou ali eu tá a carregadeira aqui de outro ei Antônio eu podia pegar a máquina ali para ajudar a carregada né? pelo menos já terminava mais depressa vou ali vou apontar Sandro ali eu vou apontar Sandro ali vou filmar Sandro Sandro ali o postado de bolhões tá ali carregando ali o bolinho ali saiu de pé mas não tá atualizado ainda o minha jeito operador testado e aprovado de mão cheia é o Sandro falado da usina bolhões meu antigo parceiro ali era ele atrapalhava ali na usina bolhões né? e muitos colega nosso que fez parte ali da escolinha ali que tá pelo mundo afora aí muitos na Pesifú alguns São José cada cá seguir o ramo da vida cada ramo tomou seu destino e é isso aí minha gente eu só tenho a agradecer né? que nem eu já falei primeiramente a Deus por tudo que ele tem feito por cada um de nós esse ano e que o próximo ano seja né? com muita paz muita alegria né? e as demais coisas né? serão acrescentadas na nossa vida desde já mando meu abraço aos companheiros aí as Guarazada aí pelo mundo afora pessoal de Caraúna e o Jaú de Baixo o pessoal de Seu Manuel o Josemar, Sérgio, Paulo e muitos outros né? que ali trabalham ali também que tá fazendo o manejo do bambu doce deixo meu abraço a todos pessoal de JV aquele abraço pessoal aí os Guarazada e a Escada também que tá ali sempre ali junto comigo ali na usina um abraço pra todos vocês aí e vou mandar um abraço especial pra minha tia lá em São Paulo minha tia Toninha meu tio Duda Elisange daí é Lilde minha esposa minha filha né? pra que Deus continue dando saúde livrando de todos os males né? também lembrando né? do nosso administrador aqui né? que tá na na direção aqui primeiramente o homem né? em segundo lugar tá ele né? que faz digamos assim a manutenção do engenho né? que tá sob sua responsabilidade desde já meu agradecimento a ele né? considero muito né? uma pessoa não tem o que dizer dele a minha pessoa maravilhosa a Joel também né? que é o cabo também aqui do engenho que tem uma grande responsabilidade e a todos né? todos que trabalham aqui no engenho né? que Deus continue nos ajudando nos dando força pra que a gente possa prosseguir adiante um abraço também pra meu amigo Crispim Crispim de Cabral aquele abraço Crispim tu mora no meu coração e não paga aluguel tu sabe disso tá bom tá bom não aumenta mais não aqui é bater mohão mano tá acostumado do estilo de bolhão ainda aqui não pode bater mohão não e é isso aí minha gente também não esquecendo né? dos meus companheiros ali dos meus colegas ali do Gago Ferragem afiliado aquele abraço feliz ano novo né? a Valmi ao irmão Quevinho a Eduardo a meu xará Rafael ao Gago inclusive né? é o dono proprietário ali e desejo a todos um feliz ano novo né? que 2020 como eu já falei que seja de muita paz muita alegria muita união é o que Deus quer na nossa vida né? e eu só tenho a agradecer por tudo um abraço deixo aí um abraço a todos meus amigos aí Camilo Cleito todos né? que eu não posso citar nome senão vai ficar muito longo o vídeo mas quem assistiu esse vídeo eu deixo aquele abraço né? especial e que 2020 seja de muita paz muita alegria e muito amor no coração de cada um de nós fui pessoal e que eu não posso citar um abraço e que eu não posso citar e que eu não posso citar um abraço que eu não posso citar que eu não posso citar